Conheça a nossa linha de móveis sob medida. Você traz a ideia para seu ambiente e nossos profissionais cuidarão para que seus móveis fiquem na medida certa para a sua casa. Bem-estar Móveis. Fazemos da sua casa o seu lar. Na central de doações de Erechim a demanda é grande. Todos os dias as famílias inscritas no cadastro único e os usuários do abrigo cidadão buscam ajuda. A demanda é grande em termos dos nossos abrigos. Na própria central de doações nós temos 2.500 famílias cadastradas. As próprias entidades que muitas vezes nos procuram, sabedoras de que nós temos uma receptividade em termos de doação, em todos os sentidos. Roupas, roupa de cama, demais agasalhos, quentes, calçados. Só que com a chegada do inverno os atendimentos por aqui praticamente dobram. Hoje a Secretaria de Assistência Social disponibiliza cerca de 10 peças a cada integrante das famílias que fazem parte do cadastro único. Gilce já veio pela segunda vez até a central em busca de roupas para os dois filhos pequenos. Uma ajuda que vai fazer a diferença neste inverno. Precisa, né? Tipo, as prias vão para a escola e estão meio sem roupa no momento de eu vir aqui através do cadastro único para buscar. A Secretaria de Assistência Social também gerencia o abrigo cidadão do município, que atende hoje a homens e mulheres pobres e sem residência fixa. Pelo menos 10 pessoas passam pelo local diariamente. A estrutura possui três dormitórios coletivos, sendo a maior ala destinada aos homens. Essa problemática da vulnerabilidade existe em qualquer local, em qualquer cidade, em qualquer situação. Mas nós temos os nossos programas na assistência social que procura auxiliar e tirar essas pessoas dessa vulnerabilidade muitas vezes. Enfrentamos, sim, problemas e muitas vezes que não tem solução. Mas nós, em nosso município, entendemos que estamos fazendo da maior forma possível. A população em vulnerabilidade, ela tem o seu acolhimento. Eu não diria que é um número crescente, porque nós temos um cadastro de Bolsa Família, nós temos um cadastro único, que visualiza essas necessidades. E eu digo assim para você, Paloma, de que se procura fazer. E você pode ajudar essas pessoas com agasalhos e alimentos. Para doar, basta procurar um ponto de coleta da campanha do agasalho, desenvolvida pela Câmara de Dirigentes Logistas, em parceria com a Prefeitura. Esses pontos estão espalhados pela cidade. Mas você pode ainda entrar em contato com a Central de Doações pelo telefone 3522-9277. Aproveite e ajude quem tanto precisa. Aproveite e ajude quem tanto precisa. Aproveite e ajude quem tanto precisa.